Mesmo com a chuva registrada em boa parte do dia de sábado, a coleta do lixo eletrônico foi um sucesso. Milhares de peças de componentes eletrônicos, equipamentos domésticos, que estavam entulhados nas casas dos patobranquenses, foram entregues na praça. É comum as pessoas, eu mesmo na minha casa tenho materiais que em pouco tempo eles vão perder o uso, então é bom a gente, essa ação é efetiva, né? Resolve um problema ambiental gigantesco que é o descarte irregular desses materiais, então a gente só tem a agradecer toda a população. Olha, nós registramos o momento em que chega um caminhão aí da Vividense, né? Que fez lá um trabalho interno na empresa e foi até a casa aí de colaboradores, recolheu, olha só a quantidade de televisores, daqueles televisores que ficam lá na casa juntando poeira, né? Que vem atrapalhando e que por vezes acabam indo parar de forma irregular no meio ambiente. Eu acho que o povo patobranquense tem essa consciência, né? E quando a gente faz essa ação ele vem aqui, muitas vezes está um entulho dentro de casa, ele vem aqui e traz para nós dar a destinação correta. Não é aterro que a gente tem que jogar isso, com pessoas preparadas que sabem o destino que ele pode dar. A destinação correta ficará sob a responsabilidade de uma empresa especializada. O secretário de meio ambiente destacou que estas coletas serão realizadas com frequência neste ano para possibilitar à população o descarte correto deste tipo de entulho.